Bem-vindo, peixes, obrigado por ouvir sua leitura de 30 de março de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se no canal, para não perder nada. O universo apoiará um ego saudável dentro de você esta manhã, querido peixes, enquanto a lua de câncer manda um beijo para Netuno. Incline-se para a arte, moda e estética que incorporam quem você é, mesmo que isso o separe do resto da multidão. Permita que a doçura flua em sua mente no final da tarde, quando Vênus se aproxima de Urano, e não tenha medo de flertar com qualquer fofura que cruzar seu caminho. Seu foco mudará para colocar em dia sua lista de tarefas assim que Luna migrar para Leão, portanto, organize-se em sua agenda. Hoje, peixes, você tem notícias enormes e chocantes chegando. A lua em câncer o abençoou com um forte senso de autoconfiança e vontade de se destacar da multidão. À medida que Vênus e Urano se unem, você pode se sentir mais paquerador e aberto a novas experiências. À medida que a lua se move para Leão, você estará pronto para assumir qualquer tarefa que surge em seu caminho. O tarota está aqui para ajudar a guiá-lo neste momento emocionante. O 3 de espadas sugere que você pode estar se sentindo um pouco sobrecarregado com as notícias repentinas. É importante respirar fundo e lembrar que você pode lidar com o que quer que surge em seu caminho. O 10 de ouros é um sinal de abundância e prosperidade. Este cartão é um lembrete de que você tem os recursos e o suporte necessários para aproveitar ao máximo esta oportunidade. O rei de paus é um sinal de ambição e determinação. Esta carta encoraja você a agir e tornar seus sonhos realidade. O 6 de copas é um sinal de nostalgia e memórias de infância. Este cartão é um lembrete para reservar um momento para apreciar a jornada em que você esteve e as pessoas que estiveram com você ao longo do caminho. A alta sacerdotisa é um sinal de intuição e sabedoria interior. Esta carta encoraja a confiar em seu instinto e a tomar decisões que sejam verdadeiras para o seu coração. Finalmente, o as de copas é um sinal de novos começos e realização emocional. Esta carta é um lembrete para se manter aberto às possibilidades que este novo capítulo pode trazer. Embora haja um espírito de progresso e reforma hoje, querido peixes, o trânsito diário de Marte e Saturno é poderoso para assuntos práticos e realismo. Você pode se expressar com mais autoridade, poder e credibilidade. Você está moderando sua energia e demonstrando paciência, as pessoas estão levando você a sério. Você também está levando muito a sério suas necessidades de entretenimento, romance ou diversão, e pode colocar energia em planos que o ajudem a atingir uma meta relacionada à realização pessoal e ao fazer prazer. Embora motivado para fazer as coisas, você está disposto a começar pequeno e trabalhar para as coisas grandes. Essa paciência irá recompensá-lo. Você é rápido em se concentrar em suas prioridades, mas está levando as coisas devagar, mais com segurança, e certamente gostará do processo. Cumprir suas responsabilidades e construir algo valioso é satisfatório agora. Reserve um momento para refletir sobre os cartões e as mensagens que eles trazem. Com a atitude certa e determinação, você pode aproveitar ao máximo esta emocionante notícia e criar um futuro cheio de alegria e abundância. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Algo emocionante surgirá na conversa, peixes. Uma conversa aparentemente normal pode tomar um rumo inesperado quando o domicílio Vênus em Touro faz conjunção com Urano em Touro hoje. Você pode estar falando sobre as mesmas coisas no trabalho com seu melhor amigo até que algo em comum apareça. Eles podem dizer algo que o deixa confuso ou você pode introduzir um novo tópico na conversa. Independentemente do que for dito, pense nisso como uma oportunidade de entreter um bate-papo inesperado, mas emocionante, que sem dúvida trará um pouco de coragem ao seu dia de trabalho. Agora é a hora de entrar em contato e interagir com outras pessoas, peixes. A energia lunar está encorajando você a se concentrar em suas conexões com os outros, pois este é um momento positivo de comunicação. Novas ideias financeiras podem ser geradas a partir de discussões hoje. Portanto, mantenha-se ocupado com os objetivos de longo prazo. É possível que você converse com pessoas afins com quem você pode trabalhar no futuro próximo para ajudá-lo a realizar seus planos. Não se guarde para si mesmo hoje. Estenda a mão e deixe sua voz ser seu guia, peixes. Números da sorte Seus números da sorte para 30 de março são 12, 30, 29, 4, 16, 8 Amor diário Você vai se sentir bastante animado e impulsivo hoje, peixes. Isso ocorre porque a doce Vênus, nosso benéfico menor, está conversando de perto com o elétrico urano, o grande despertador, no céu. Se você gostaria de sair de sua zona de conforto e experimentar um turbilhão de diversão, aventura e romance com alguém novo ou um parceiro de longa data, use essa vibração cósmica para fazer algo que está fora de sua rotina normal. Siga o fluxo, não controle a programação e veja o que o universo tem reservado. No entanto, se um de vocês estiver se sentindo restrito e quiser ser livre, prepare-se para discutir isso em detalhes. Você sente que é natural para você permanecer em contato com as partes divertidas e prazerosas de seus relacionamentos românticos. Esta é uma boa pergunta para se fazer hoje, pois a lua está em câncer e sua quinta casa do romance. É tão comum que as pessoas experimentem muito mais diversão, proximidade e prazer no início de um relacionamento e que tudo isso acabe se esvaindo. Parte disso é uma parte natural da maneira como as coisas progridem na vida. Coisas novas tendem a ser mais emocionantes e estimulantes, mas também há uma grande parte disso que é de sua responsabilidade. Pergunte a si mesmo o que você pode fazer com seu parceiro para ajudar a despertar esse espírito brincalhão dentro de você. Este é um ótimo momento para planejar algo juntos que vocês consideram divertido e romântico. Além disso, como você pode permitir que sua criatividade entre em ação em seus relacionamentos e, ao mesmo tempo, permitir que essa conexão seja algo que o inspire em outras áreas de sua vida? No trabalho Você está em um estado mental tranquilo e será capaz de se concentrar muito em seu trabalho. Hoje você pode até fechar os melhores negócios de sua carreira. Mas a falta de apoio de seus superiores pode atrapalhá-lo. Tente convencê-los e tudo correrá bem, ganhando mais reputação e dinheiro para você. Você sente alegria e prazer em seu trabalho. Você se sente inspirado fazendo o que faz. Como a lua está em câncer e na sua quinta casa de autoexpressão criativa, esses são tópicos relevantes para meditar. É fundamental que você encontre a felicidade no seu trabalho, caso contrário, corre o risco de se transformar em alguém que vive sua vida roboticamente, fazendo as coisas sem pensar, sem imbuí-los de seu sabor único e pessoal. Se essa é a sua realidade atual em seu trabalho, quais são as coisas que você pode mudar para mudar isso? Saúde Resfriados virais ou febres sazonais podem afetá-lo hoje. Você deve tomar precauções oportunas e medicamentos preventivos para se proteger contra isso. No geral, você adotou um estilo de vida saudável e começará a colher os benefícios dessas medidas positivas muito em breve. Uma sensação de bem-estar invade sua mente. Descanso e relaxamento podem ajudar muito a sua saúde hoje. Esse trânsito pode trazer foco para o seu mundo interior e bem-estar emocional, peixes. Use esse tempo para explorar seus sentimentos e nutrir sua alma. Você pode aprimorar sua intuição e consciência espiritual levando consigo um pedaço de ametista, um cristal conhecido por suas propriedades calmantes e calmantes. Para uma refeição reconfortante, experimente um pouco de aveia quente nutritiva ou uma tigela de sopa de legumes. Esses alimentos ajudarão a nutrir seu corpo e confortar sua alma, permitindo que você se sinta mais ancorado e centrado. Família e amigos Se o relacionamento foi feito para trazer um sorriso ao seu rosto, deveria deixá-lo feliz e tranquilo. Se não for, é hora de seguir em frente. Não arraste uma relação, só porque era para ser bonita. Se for um desajuste, descarte-o. E ao acalmar suas vozes interiores, você verá um mundo de surpresas esperando por você. Invista sua energia em um ambiente produtivo. Trabalhe, divirta-se, trabalhe, divirta-se, como diabos você decide o que fazer e o que seguir. Em um dia como este pode ser quase impossível decidir que direção seguir, e se você continuar esperando olhar para baixo a sua frente e encontrar um caminho esculpido na rocha, bem, não vai ser tão simples ou óbvio. Você terá que seguir seu próprio caminho através desses trânsitos confusos, mas isso não significa que você não possa sair do outro lado melhor para a jornada e feliz por ter passado por todos os momentos difíceis que passou. Se isso parecer um pouco intimidador, não se preocupe, os céus ficarão confusos apenas por uma pequena parte do dia, depois diminuirão quando a noite chegar e a lua subir no céu noturno. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários, no Zodíaca Traction sempre os lemos e até amanhã, tenha um bom dia.